Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu faço o review desse conector aqui que promete substituir o cabo em multimídias de carros compatíveis com Android Auto e CarPlay. Mas antes da análise, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para mais um review. Eu vou começar o review com unboxing. Dentro da caixa, temos um manual. Esse manual de instruções está todo em inglês. E temos aqui o adaptador. Esse dispositivo vem com um pequeno adaptador USB do tipo A e USB do tipo C caso seu carro tenha conexão USB do tipo C. Vamos dar uma conferida no adaptador. Esse adaptador é bem simples, como vocês podem ver. Ele é todo feito de plástico e a conexão dele é uma conexão USB do tipo A. Como esse dispositivo aqui funciona? Você vai conectar ele na entrada USB do seu veículo e vai conectar o seu telefone ao dispositivo via Bluetooth. Após realizar a conexão, você vai usar o Android Auto e o CarPlay sem fio. Eu comprei esse adaptador no AliExpress. Antes de testar, pelo que eu entendi no anúncio, para funcionar é necessário que a multimídia do seu veículo tenha compatibilidade com Android Auto e CarPlay via cabo. O objetivo desse conector é apenas substituir o cabo. Ele não vai espelhar a tela do seu telefone na multimídia do seu veículo. Na descrição do vídeo, eu vou deixar o link da loja de onde eu comprei. Então, vamos para o teste? Beleza, pessoal. Já estou aqui no meu carro. E nesse teste, eu vou testar o receptor com CarPlay e o Android Auto. Meu veículo é um Renault Kwid modelo 2023. Esse carro tem multimídia compatível com Android Auto e CarPlay. O primeiro teste vai ser com Android Auto. Eu vou pegar aqui o receptor e vou colocar na entrada USB do carro. A multimídia do carro já reconheceu o receptor. O próximo passo eu vou fazer no telefone Android. No telefone Android, eu vou acessar as configurações de Bluetooth e vou mandar procurar um dispositivo. O receptor vai ser reconhecido como Smartbox 0331. Eu vou mandar conectar. Nessa mensagem exibida, eu vou mandar parear. Pronto, o receptor já foi reconhecido. Agora é só mandar conectar no Android Auto. E como vocês podem ver, o receptor está funcionando perfeitamente no Android. A velocidade da conexão é muito boa. Como vocês podem ver, não está apresentando nenhum delay. Deixa eu voltar aqui no Waze. E está funcionando perfeitamente. O próximo teste vai ser no CarPlay. O teste agora é no CarPlay do iPhone. Eu vou ativar as configurações de Bluetooth do iPhone. E vou aguardar o iPhone reconhecer o dispositivo. Pronto, reconheceu o Smartbox. Eu vou mandar conectar. Nessa mensagem, eu vou mandar emparelhar. E vou permitir. Pronto, o aparelho foi conectado. Nessa mensagem, usar CarPlay com o Smartbox. Aqui eu vou selecionar a opção usar CarPlay. E como vocês podem ver, o CarPlay está funcionando com o receptor. Vamos dar uma conferida na velocidade da conexão. Também está funcionando com a velocidade muito boa. Pessoal, minhas considerações finais a respeito desse produto são as seguintes. Esse receptor, ele vai substituir o cabo para utilizar o CarPlay e o Android Auto. Ele não vai espelhar a tela do seu telefone na multimídia do seu veículo. Pelo que eu vi aqui, você não vai conseguir utilizar aplicativos de vídeo com receptor, como por exemplo, YouTube e Netflix. Porém, aplicativos de áudio como YouTube Music e Spotify você vai conseguir utilizar perfeitamente utilizando o receptor. Eu comprei esse receptor no AliExpress. Não sei se ele é vendido no Brasil. Eu vou deixar o link de onde eu comprei na descrição desse vídeo. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um review aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.